Jovem sonhador Sem inspiração para viver Pobre pecador Que pensava em morrer Realidade Batia em sua porta Dizia que era o fim Desilusão e tristeza Chegaram tão forte Querendo consumir Tendo muita dor No seu peito sofrer Sempre lutador Mas conformado a perder Os teus sonhos Estavam acabados Não encontrava luz Mais uma nova história Uma nova história Escrita Por Jesus Por Jesus Te alimentar Jesus vai mudar Tua realidade Jesus vai mudar Música Música